A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. A Polícia Rodoviária Federal prendeu na manhã desta quinta-feira, 10 de maio, na BR-116, em Barra do Ribeiro, o indivíduo que trazia cocaína escondida em um veículo Chevrolet Cruze. Durante a ação de combate ao narcotráfico, as equipes da PRF abordaram o veículo e localizaram aproximadamente 20 quilos de cocaína escondidos dentro do carro. Conforme informações da PRF, a droga seria transportada para Porto Alegre. O indivíduo, o veículo e a droga foram encaminhados à área jurídica para os procedimentos legais. Essa prisão faz parte de uma ação integrada da PRF no combate ao tráfico de drogas na região. Desde o início do ano, mais de duas toneladas de drogas foram retiradas de circulação do Rio Grande do Sul, segundo dados da Polícia Rodoviária Federal. Música 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 Música